O que a gente faz com isso? Agora, senhores, eu faço a coisa certa. Lá atrás, seus imbecis! Vocês querem o meu sangue? Então venham pegar! Ele pulou lá dentro. Pirou de vez, alemão. Então venham pegar! Ele pulou lá dentro. Pirou de vez, alemão. Me ajudem a atirar ele! Que grosso! Gente, como você tem que levar tiro? Ah, sai, sai! Minha cabeça! Onde? Quando? Estou no laboratório. Alcatraz! Que bunda, vai! Suas armas não são nada! Caracoles! Quanta gás! Tomo! Impostível! Int�로! Ah, Jesus! Império! Moleca de novo! Não! Cala! 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 Escutem, os espíritos cantando estão livres desse plano. Ah, que beleza. Então a gente venceu. Eu ficaria tão aliviado se fosse assim mesmo. Eu não tenho pressa para ceder minha alma mortal. Isso não será necessário, Nicolai. O futuro mudou. O Cronórium. Leia, conheça o seu chamado. Você deve manter sua alma. Ela é necessária para derrotar o Dutormonte. Quem? Oi. Oi! Eu continuo vivo. Espera! Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não cheguei a pensar que vocês fossem me deixar para trás. Foi muito triste. O ciclo se quebrou, Herr Doutor. Assim, as apólices de seguro são desnecessárias. Eu queria poder te pedir desculpa, Eduard. Mas não vou. Não! Médico! Espera! Você não sabe quem eu sou? Eu já testemunhei milagres e calamidades. Dimensões nascendo e morrendo. O meu caminho ninguém mais trilha. Não! Eu quero ser eu. O que fez um trabalho pesado! Eu queria seguir em frente. Esse erro, eu era o mais legal. E você nem vai, senhor. E você nem vai,